Pica dos pica, brabo dos brabo Maquinista do trem, ele mesmo, DJ Paulinho É diferente porque já nasceu diferenciando, hein Solta aquele tambor que a xereca fica babadinha, pô Aquecimento das bucetas Aquecendo a bucetinha, ralando a bucetinha Descendo com a bucetinha Aquecendo a bucetinha, ralando a bucetinha Descendo com a bucetinha Para lentir pra ela poder sentar, pra ela poder gozar gostoso Aquecendo a bucetinha, ralando a bucetinha Descendo com a bucetinha DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né? Aquecendo a bucetinha, ralando a bucetinha Descendo com a bucetinha Aquecendo a bucetinha Ralando a bucetinha Descendo com a bucetinha Quase lentim pra ela poder sentar Pra ela poder gozar gostoso Aquecendo a bucetinha Ralando a bucetinha Descendo com a bucetinha Aquecendo a bucetinha Ralando a bucetinha Descendo com a bucetinha Aquecendo a bucetinha Ralando a bucetinha Descendo com a bucetinha